Eu tô me sentindo 10 anos da frente Somando o lucro da conta corrente A gestão da tropa sempre inteligente Pelo meu pescoço descanso o gerente Por onde eu passo todas elas rendem As patiadoras, os playboys não entendem Por que delas sempre olhar diferente É meu destino, eu já nasci pra brilhar Tudo que eu digo mano eu posso provar Se gastar tinta, a caneta vai sangrar Isso é vivência não de ouvir falar O que eu vou te ensinar a ver se tu anda na linha e nunca vacilar Na favela onde eu sofri o destino de quem vacila é Pra nem tinha nem que calçar Hoje eu tô cortando lalá De Nike no pano, corta americana Cintura vão me ignorar Matar, morrer Cê tem que escolher Sobreviver Em meio ao sangue Lutar, vencer Doa o que doer Porque a alegria vem ao amanhecer Matar, morrer Cê tem que escolher Sobreviver Em meio ao sangue Lutar, vencer Doa o que doer Porque a alegria vem ao amanhecer Matar, morrer Cê tem que escolher Sobreviver Viver Em meio ao sangue Lutar, vencer Doa o que doer Porque a alegria vem Matar, morrer Matar, morrer Matar, morrer Cê tem que escolher 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 Tô menor da favela Me arrumo a gata Colocamos a cadela Tá bem doutrinada Sempre habituada A andar-se entrela E Pato essa posse E depois dou o basula Pra minha street Mota-se a chito Corro dos bravos Tô renominado Como nunca vi Menada em me sisa Tô bem mais listos A fumar o ii Os pófis das anos Tô todos à culpa Em busca de desculpa Para que me periga Tô bem longe de ti Tô bem longe de ti Faço cash link Faço cash link Porque tá fudido Porque o teu salário Eu gasto num sim Por isso eu nem brinco E o que faço acontecer Já desde pequeno Que o ensinamento é matar ou morrer Matar, morrer Cê tem que escolher Sobreviver Em meio ao sangue Lutar, vencer Doa o que doer Porque a alegria vem ao amanhecer Matar, morrer Cê tem que escolher Sobreviver Em meio ao sangue Lutar, vencer Doa o que doer Porque a alegria vem ao amanhecer Matar, morrer Cê tem que escolher Sobreviver Em meio ao sangue Lutar, vencer Doa o que doer Porque a alegria vem Sobreviver Alegria vem ao nó Transcrição e Legendas Pedro Negri